E aí galera, aqui quem fala é o Capote, tô trazendo um vídeo aí pra vocês, dessa vez eu vou estar ensinando como é que faz pra entrar no nosso clã. Então, pra você aí que tem vontade de fazer parte da Fantasy Def, eu vou estar mostrando o que é que você tem que fazer. Então, primeiramente, é necessário que vocês acessem o nosso fórum, eu vou deixar o link na descrição, fantasydef.forumeiros.com Depois de acessar o fórum, é preciso realizar um cadastro, e aí eu vou estar mostrando passo a passo, pra que não tenha dúvida nenhuma. Então, você clica em registrar-se, aceita os termos, eu vou estar criando uma conta aqui, nome de usuário, vocês colocam o seu nome, ou pode colocar o nick do jogo também, critério aí, e-mail, 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 e-mail. Confirmar, e-mail, 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 e o que você vai ter que fazer agora é fazer o login aí coloca as informações que você inseriu lá agora senha login pronto a conta já foi criada e eu já estou logado aqui então o que vocês vão ter que fazer agora é clicar em recrutamento aí aqui explica mais ou menos o procedimento vocês terão que preencher um formulário então para preencher o formulário clica aqui você vai ser redilecionado para o link está aqui o link do formulário só antes de continuar eu queria pedir para vocês que vocês curtissem a nossa página no facebook fantasydev.com fantasydev fantasydev não facebook.com fantasydev nós estamos fazendo lá um sorteio de cash entendeu então entra lá curte a página para concorrer ao sorteio marca lá os dois amigos na publicação então se inscreva aí no canal se você não é inscrito e bora lá aqui é o formulário preencher aqui nick capote vai 18 possui microfone teamspeak teamviewer aí você marca aqui daqui a pouco eu vou estar explicando aí quais são os requisitos e tudo mais seu ping uma ou duas barras três ou mais barras aí aqui você coloca especificações do seu computador coloca lá do core tsc 450 l6 de ram escreve aqui porque escolheu a fantasydev conhecido de algum membro do clã aí você coloca aqui se é ou se não é e quem que é sua patente cadê um ponto dá zero esqueci meu cadê mas é algo que perde aqui suas horas de jogo já tem umas mil horas sua classe principal se foi de algum clã porque saiu e o horário para jogar pouquinho 19 19 horas pronto clique em enviar e pronto apareceu sua mensagem foi enviada com sucesso aí vai dar aqui desculpa mas apenas usuários com acesso especial podem ler tópicos neste fórum justamente porque esse formulário só os oficiais tem acesso a ele então o que que acontece vocês vão enviar o formulário a gente vai estar analisando os requisitos mais ou menos o que a gente pede mesmo é TTS e ter o microfone né para se comunicar ter o TeamViewer e questão de cadê a gente pede cadê 1.0 cadê positivo e ter noção de jogo é o que o que pega entendeu então a gente vai olhar os formulários aí vai analisar aí vai chamar as pessoas para teste a gente eu mesmo crio um tópico aqui falando quem que vai ser chamado para teste então você que fez o recrutamento fica de olho a gente vai publicar também na nossa página no Facebook aqueles que foram escolhidos entendeu e aí faz aí preenche o seu formulário envia para nós que a gente vai estar analisando e por exemplo se você mandar o formulário hoje não for escolhendo agora esse formulário vai continuar vai continuar valendo se mais tarde a gente depois pode chamar você entendeu então é isso aí galera acho que eu já falei tudo que tinha que falar qualquer dúvida vocês comentem aí no vídeo valeu um abraço tchau tchau tchau